E aí eu recomendo vocês usarem o incenso da Nag Champa. Nag Champa. Esse aqui é o rosa, tem o azul, tem o amarelo. Eles são incensos bons. São incensos bons, vocês podem ver. São incensos bons. E você pode consagrar, serve também para as pessoas que tem problema respiratório. Ou para as pessoas que tem apartamento. E não pode causar fumaça porque tem sensor de fumaça. E aí começa a dar o alarme de incêndio. Tem isso também. E aí você pode acender o incenso, consagrar ele a Deus e aos orixás. E pedir para que através desse incenso você consiga purificar a sua casa. Você consagra, acende e aí você vai. Defumando todo o ambiente. E aí você deixa no incensário. Que aí a fumaça é pouco. Mas pausa. Dá pausa no vídeo. Agora que você deu a pausa, me ouça. Esse recurso do incenso, ele só deve ser usado quando realmente você não pode usar as brasas. Quando realmente você não pode usar as ervas devidamente colhidas, devidamente colocadas numa defumação. Por quê? O orixá é onisciente. E se ele é onisciente, ele sabe quando você pode e quando você não pode. Ele sabe se a sua casa vai ter sensor ou não. Ele sabe se você está fazendo por preguiça, por falta de vontade ou até mesmo por desleixo. Ah não, vou fazer de incenso que é mais fácil. Assim eu não faço a brasa. Ele sabe. E quando você faz por desleixo, por falta de respeito, fica até chato. Chato no sentido assim, eu estou querendo me conectar com o meu guia e o guia está baixando a vibração dele para poder se aproximar de mim. E eu estou usando de subterfúgios para facilitar a minha vida e o guia está fazendo um esforço de abaixar a vibração dele. Pensa um pouco, gente. Os guias fazem tanto pela gente, por que você não pode fazer um pouquinho por ele? Um outro recurso que também existe é você usar também para descarregar a sua casa, além do incenso vareta, o palo santo. O palo santo é uma madeira. Aí eu trouxe até o isqueiro aqui para mostrar para vocês. Claro que eu tenho que consagrar, não é só fazer assim. E olha só o tanto de fumaça que sai. Além de ter um perfume adorável. E aí você pode também ir defumando a sua casa e trazendo a purificação através do ar. Você tem que consagrar. E detalhe, você pode aproveitar esse pedaço inteiro de palo santo, que demora muito para acabar. Demora demais. E ele apaga rapidinho. Você tem que fazer rápido. Então você pode usar também o palo santo para poder fazer essa defumação na sua casa. Principalmente quem tem alergia, principalmente quem tem problema asmático. Que é pouca fumaça. Mas o pouco que já tem, já serve para poder fazer a purificação espiritual. Olha quanta coisa aqui que eu já estou te passando. Nessa aula de defumação, de como se conectar com o seu guia usando a defumação. Mas entenda, da mesma forma da vareta, eu falo do palo santo. O orixá é o liciente. Não utilize o palo santo só para, por ser mais fácil, por ser uma coisa mais simples. Utilize o palo santo para se conectar com o seu guia de uma outra forma. Não para fazer uma defumação. E essa vai estar na minha dica no final. Utilize o palo santo se houver realmente necessidade. Assim como o incenso varejo. Posso defumar meu trabalho, pai Paulo? Minha área comercial, meu campo de trabalho. Posso defumar? Olha, se o estabelecimento é seu. Se a loja é sua, se a empresa é sua, você tem todo o direito de fazer essa defumação. Mas sabe o que é? Que quem trabalha lá é evangélico, tem outras doutrinas religiosas. Isso pode causar um desconforto. Ué, se o estabelecimento é seu, vá fora do horário comercial. Sendo fora do horário comercial, não vai ter problema nenhum. Agora, se o estabelecimento não for seu, você tem que seguir as regras da empresa. Você tem que ter o bom senso de obedecer as normas da empresa. Não é isso? Aí sim, você pode usar o incenso, colocar na sua mesa, pedir para defumar através do incenso. Purificar o seu ambiente. Pode usar o palo santo, purificando o seu ambiente ali no seu quadrado, na sua mesa, onde você trabalha. Você pode fazer isso, porque a empresa não é sua. E você tem que respeitar as pessoas que estão ao seu lado. E respeitar as regras da empresa. Uma empresa, normalmente, ela é laica, ou seja, ecumênica. Ou seja, tem diversas pessoas e diversas religiões. Uma empresa é um ambiente de trabalho, não um ambiente religioso. No entanto, eu posso utilizar de subsídios da minha religião para me purificar. Um deles é o incenso e o palo santo. Não tem jeito, pai Paulo, nem o palo santo e nem o incenso eles deixam usar lá. Então, use na sua casa. Use na sua casa. E peça para que, quando você chegar lá na sua empresa, você senta na mesa e expanda a defumação para o seu ambiente de trabalho. Para o seu ambiente ali. Não para a empresa toda, porque você não manda na empresa toda. Você não tem autonomia para mandar naquele ambiente todo. E quando você manda para o ambiente todo, você também está purificando outras pessoas. E você sabe se aquelas pessoas podem ser purificadas? Você sabe se aquelas pessoas têm alguma coisa a ver com a lei do retorno? Alguma coisa a ver com a lei de ação e reação? Tomem cuidado com isso. A lei de ação e reação e a lei do retorno, ela está no nosso módulo também do curso do MMF. Curso chamado Educação Mediúnica. É um módulo que tem lá, Educação Mediúnica. É um curso inteiro de Educação Mediúnica, onde eu falo muito sobre a lei de ação e reação e a lei do retorno. Para nós tomarmos cuidado, para não invadir o alheio. E devemos tomar esse cuidado sim.